Cadê o som de brilhante? Cadê o som? 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 Tá parecendo na Nakedi pra apresentar o seminário. É nóis? É, pois, de literatura lá de português. Poxa, na conta é por assim. É engraçado. A paixão que eu sinto nessa menina é pra acabar com pequeno olhar. Mas tá você gastando agora? Zabu? É pra ver, pois, a fina do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina Olha aquele otário que tá entre cabelo cacheado e tá com o microfone na mão. O que eu sinto nessa menina, essa paixão é ter, parece a dano e a banha, sinto fazer igual o criança. Não entendi nada. Tô gravando de frente. E nem me bateu e falei, é pra acabar com o pequeno goiás, é pra doer todo o peito que me linda, é pra ter de toda a ciga do Brasil, a paixão que eu sinto nessa menina. Olha o brancão que tá com o violão. Olha o seu de português. E ele sabe, né? Os olhos caras, mano. Já pega no violão errado. É pra acabar com o pequeno goiás, é pra doer todo o que me linda, é pra ter de toda a ciga do Brasil. É mesmo, né? A boteca é, mano. Essa paixão é quente, parece a terra do meu coração. É pra ter de toda a ciga do Brasil, é pra ter de toda a ciga do Brasil. É pra ter de toda a ciga do Brasil. É pra ter de toda a ciga do Brasil. É pra ter de toda a ciga do Brasil. É pra ter de toda a ciga do Brasil. É pra ter de toda a ciga do Brasil. É pra ter de toda a ciga do Brasil. É pra ter de toda a ciga do Brasil. Obrigado.